O Jair Ventura, agora um pouquinho na coletiva, falou que não foi pênalti. Eu sei que você estava bem longe do gol, você também não teve tantas defesas assim, mas vocês estão a uma posição da zona do rebaixamento. O que dizer para você, Desmeraldinho? Eu acho que a equipe, com tantos desfalques mais uma vez, a gente fez um jogo equilibrado. Para mim, o resultado de empate era o mais justo. Como você frisou, não teve tantas oportunidades para nenhum dos lados. A única oportunidade deles foi o que originou o pênalti. Eu fiz a defesa no lance cara a cara com o Asi. Foi um lance rápido. O Caio teve a condição que ele que sentiu, então ele não ia mentir se a bola bateu ou não. E acho que no vídeo também, para quem viu, ficou claro que não foi pênalti. Mas é um lance rápido. O juiz acaba apitando. O erro maior para mim é do cara que fica lá na salinha, no ar condicionado, e não tem peito para chamar e corrigir um erro. E também, depois do segundo tempo, não teve a coragem necessária para chamar o Braulio para ir ver o puxão no Pedro Ralf. É frustrante por isso. Isso aí não é choro de quem perdeu. Isso é a realidade. Mas a equipe fez um jogo equilibrado. A gente lamenta sair para derrota. Quarta-feira é o primeiro jogo da Copa do Brasil e a gente vai se preparar muito bem. A partir de agora, já é focar na Copa do Brasil para a gente fazer um grande jogo. Eu ia falar isso aí da Copa do Brasil, Tadeu. E a perspectiva desse clássico aí contra o Atlético Goianiense? É um jogo muito difícil, a gente sabe. Fizemos já uma partida contra eles no Brasileiro, fomos felizes. Mas lá atrás, no estadual, a gente acabou perdendo. Então, a gente tem a oportunidade aí de avançar, de fazer um grande jogo. A gente sabe que é difícil. Como para eles, também vai ser difícil nos enfrentar. E a equipe vai se preparar bem. Vamos pegar todo mundo que estiver à disposição. O professor vai montar a estratégia e a gente tem que fazer o que for determinado para a gente fazer um bom primeiro jogo e aí decidir em casa e buscar a classificação. Obrigado, Tadeu.